Pode acontecer eu estar à espera de um subsídio de desemprego ou de uma baixa ou de um apoio social e, afinal, não receber nada? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro, que é quando eu tenho tempo para gravar, para lhe dar boleias financeiras. Faço de conta que você vai aqui ao meu lado, sentado no lugar do pendura e vamos falando sobre dinheiro, sobre como podemos ter mais dinheiro ao fim do mês na carteira ou simplesmente conhecermos melhor os nossos direitos para não sermos apanhados, desprevenidos quando acontece uma crise como esta que estamos a viver agora. Esta pergunta talvez lhe possa parecer estranha, que é se eu ficar desempregado, e eu estou empregado já há vários anos, se calhar na mesma empresa há 10, 15 ou 20 anos, porquê que eu não haveria de receber o subsídio de desemprego? Infelizmente, tenho de lhe dar esta notícia, há muitos, mas muitos casos, espero que nunca lhe aconteça, de pessoas que durante décadas trabalharam numa empresa, são despedidos e depois vai pedir o subsídio de desemprego, ou precisa de uma baixa, ou precisa de um determinado apoio social. Olhe como, por exemplo, agora, o lay-off, por exemplo, e acabam por ser surpreendidos com uma resposta negativa, de indeferimento, quer dizer que a Segurança Social não aceitou o seu pedido. E você pergunta, mas como é que é possível? Então, eu estou empregado, tenho um contrato de trabalho, os meus descontos são feitos, o que é que se passou aqui? Bem, uma coisa é o que você recebe na sua conta bancária ao fim de cada mês. Você recebe o seu salário e acha que está tudo bem, mas como não é você que faz os descontos para a Segurança Social, mas a sua empresa, infelizmente, há muitos, mas muitos casos, de empresas que, por incompetência, por fraude, por impossibilidade financeira, dificuldades financeiras para pagarem os descontos mensalmente à Segurança Social, às vezes atrasam-se vários meses, às vezes fogem à Segurança Social e o empregado, o funcionário acha que está tudo bem, que os seus descontos estão a ser feitos e não estão, e nomeadamente, em relação ao subsídio de desemprego, tem de ter um determinado número de meses de descontos nos últimos dois anos. O que quer dizer que pode estar empregada há 20 anos numa empresa, mas se nos últimos dois anos a sua empresa, por algum motivo, não interessa qual, não fez os descontos mínimos para que você tenha agora direito ao subsídio de desemprego, vai ser recusado, e isto pode ser absolutamente dramático. Portanto, a dica que eu lhe quero dar hoje nesta viagem de carro é, muito simplesmente, inscreva-se, se ainda não está inscrito, na página da Segurança Social Direta, basta que escreva isso no Google, se não faz a mínima ideia do que eu lhe estou a falar, é a página da Segurança Social na internet, chama-se Segurança Social Direta, tem de pôr lá o seu número de beneficiário, que está no seu cartão do cidadão, e se ainda não está inscrito, na própria página pode pedir a senha, depois recebe a senha, ou por SMS, ou por e-mail, ou por carta, mas vai receber essa senha, e a partir desse momento consegue entrar na sua, vamos chamar-lhe assim, conta bancária da Segurança Social. É aí, nessa página, que vai poder simular a sua reforma, a reforma que vai ter direito quando se reformar, se mantiver o seu salário atual, vai poder ver, e é isto que eu lhe quero dizer agora especificamente para este episódio do podcast, deve ver mês a mês, não tenho de ir lá todos os meses, mas eu diria de seis em seis meses, ver se a sua empresa está a efetuar os descontos todos, e com os valores reais que combinou com a empresa, e que estão no seu contrato. Tem de saber exatamente quanto é que está a entregar, neste caso a empresa está a entregar a Segurança Social, em seu nome, porque todos os apoios sociais que vai receber ao longo da sua vida, é com base nesses descontos que a sua empresa está a fazer em seu nome. Normalmente, são 11,5%, creio eu, do seu salário base, que são descontados para a Segurança Social. Se isso não estiver a ser feito, então há um problema, e você vai ter de resolver esse problema. Como? Em primeiro lugar, se verificar que há algum mês que falta, ou que os valores não estão corretos, então, nesse caso, vai ter de falar em primeiro lugar com a empresa. Os descontos para a Segurança Social, uma parte, 24%, creio eu, estou a falar de cabeça, estou a conduzir e a gravar aqui para o telemóvel, e portanto, peço-lhe que confirme depois isso. Mas acho que é 24% a Segurança Social e 11% o trabalhador, e é a empresa que faz esses descontos e envia para a Segurança Social mensalmente. Portanto, o facto de você estar a fazer esses descontos não quer dizer que a empresa esteja a fazer também. E é isso que eu lhe peço que verifique. Portanto, está lá, tipo conta bancária, todos os meses, e depois os valores gerais por ano, desde que começou a descontar para a Segurança Social. Isto, já há muitos anos que assim acontece, para quem está a trabalhar desde os anos 70 ou 80, acho que há alguns anos que ainda não estão informatizados. Portanto, leve isso em conta, à partida, depois, quando pedir a reforma, eles vão buscar a papelada toda e vão tentar fazer as contas todas como deve ser. Portanto, faça isto, inscreva-se na Segurança Social Direta, tal como já referi, por causa do apoio do lay-off, deve também ter lá o seu IBAN atualizado, a sua morada atualizada, para receber sempre todas as comunicações por parte da Segurança Social. Isso é absolutamente fundamental. Não se esqueça de atualizar os seus dados no perfil. Abra a Segurança Social Direta, tem lá perfil, ver os dados e confirmar que está tudo bem. Portanto, muito obrigado pela sua companhia nesta viagem. Resumo o conselho, inscrever-se na Segurança Social Direta, pedir a password se ainda não a tem, verificar os seus descontos e depois, em futuros episódios deste podcast, vou explicar-lhe, por exemplo, como é que pode saber qual é a reforma que vai ter ou qual é a reforma que teria se hoje deixasse trabalhar por uma situação de doença, por exemplo. Não se esqueça de seguir o Contas Poupança nas redes sociais, no Facebook, subscrever a newsletter do Contas Poupança, em que eu envio um e-mail todas as semanas com os artigos que publiquei na semana anterior, para que nunca perca nenhuma informação importante. Isto porquê? Porque no Facebook eu publico lá os artigos, mas só uma pequeníssima parte das pessoas que seguem é que recebem essa notificação do Facebook. Portanto, o ideal é ir ao site www.contaspoupanca.pt e ver sempre se há lá algum artigo que lhe interesse publicado nos últimos dias. Também estou no Instagram, Pedro Anderson Contas Poupança, e também no YouTube, o canal tem o mesmo nome, Pedro Anderson Contas Poupança. Sinta-se à vontade para ver os vídeos, e agora subscreva também este podcast, fale sobre ele a outras pessoas, porque mesmo que esta dica não lhe interesse hoje, pode interessar-lhe amanhã, daqui a um ano ou dois, ou então a dica de hoje não lhe interessa para rigorosamente nada, mas o próximo episódio ou a próxima dica pode ser aquilo que vai fazer diferença na sua vida financeira. Boas poupanças, saúde, proteja-se, até ao próximo episódio.